Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, família Canção Nova. Que alegria chegar até você, chegar até a sua casa, onde quer que você esteja, acompanhando a programação da TV Canção Nova. Hoje temos aqui dois quarentões pós-revolução, Jesus Lúcio Domício. E aí, Marcelo Chaves, aí, família Canção Nova. Que alegria estarmos juntos aqui. Nós brincavamos justamente dessa forma. Gente, aqui está todo mundo depois dos quarenta, aparecendo um adolescente de dezessete anos. Porque a Canção Nova é assim, uma obra jovem para os jovens com os jovens, mas que atinge o jovem de zero a cento e trinta e cinco anos. Portanto, é para você que nós estamos juntos nesse momento Daime Almas. E o bacana é isso, né, Marcelo? Porque o projeto Daime Almas, ele envolve várias áreas dessa atuação de evangelização da Canção Nova. Porque a nossa missão é essa, evangelizar. E o projeto Daime Almas alcança todas essas áreas. E é por isso que nós estamos aqui com você neste momento. Confesso que eu estava com saudade de estar aqui no Call Center. Faz muito tempo que eu não venho aqui fazer esse tipo de programa, né? Chegar até você falando das nossas promoções, de projeto Daime Almas, de evangelização, salvação de almas para Deus. E hoje nós estamos devidamente uniformizados, ó. Todos aqui com a mesma camisa, porém em bonés diferentes. Trazendo essa espiritualidade jovem que é a Canção Nova. E eu tenho certeza que você, como diz o Lúcio, né, de zero a cento e trinta e cinco? Cento e trinta e cinco. A cento e trinta e cinco anos sempre traz essa jovialidade, que é fruto também do Espírito Santo, dessa entrega que nós temos a Deus diariamente. Esse Call Center, como eu gosto de dizer, que é um departamento muito querido, que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, o coração também da obra Canção Nova, porque aqui você tem a oportunidade de estar conosco, de falar conosco, de reclamar junto conosco, porque você sabe, a Canção Nova é feita de pessoas e muitas vezes o erro traz, após isso, a busca da perfeição, de melhorar a cada dia mais. E acima de tudo, o nosso telefone. Doze, trinta e o oitenta e seis, vinte e seis, zero, zero, zero. O telefone mais conhecido do Brasil, né, Marcelo? É o telefone mais conhecido, é o telefone mais amado, é o telefone mais ligado, é o telefone que mais evangeliza neste Brasil. É o telefone que desliga. Doze, três, um, oitenta e seis, vinte e seis, zero, zero. Liga agora, olha, já fica com o telefone aí na mão, não espera muito tempo, não. Liga agora, tá bom? Faz comigo assim, ó, pega o telefone, pegou? Já liga, doze, três, um, oitenta e seis, vinte e seis, zero, zero, porque aqui é só evangelização. Bora lá, Marcelo, vamos começar com a frase da camiseta que a gente tá usando. Tá aqui, ó. A gente tá brincando, falando bastante sobre essa questão da juventude, da jovialidade, mas o autor desta frase, que é um santo, é um santo que nós costumamos chamar aqui na Canção Nova como nosso avô, porque a Canção Nova tem essa raiz salesiana, Dom Bosco, ele é o autor desta frase. E dele se dizia, Dom Bosco, sempre jovem. Qual é a frase, Marcelo? Deus colocou no mundo para os outros, Deus nos colocou no mundo para os outros. E essa frase diz muito daquilo com o nosso sentido de evangelização, né, Lúcio? Sem dúvida. Não é só nós que somos aqui missionários, que cada dia entregamos a nossa vida para Deus. Não, mas de você, de que a cada dia soma conosco nessa linda missão de evangelizar. Já prestou atenção de que você, através da sua colaboração, da sua doação, da sua oração, permite que a Canção Nova chegue ao coração de muitas e muitas pessoas, Deus colocou você no mundo nesse sentido para os outros, os outros que assistem a evangelização da Canção Nova. E é legal, Marcelo, porque assim, a gente vai percebendo que existem várias formas de evangelizar. Com certeza. E quando você usa uma camiseta que tem esse sentido de evangelização, automaticamente você se torna uma igreja em movimento. você leva a palavra, você transmite a palavra, você comunica a palavra que é o próprio Cristo Jesus. Seja através das passagens bíblicas que as camisetas da Canção Nova levam ou através também das frases dos santos como essa que nós estamos usando no dia de hoje. E vale lembrar que é verão, né, gente? A Canção Nova está super atualíssima, porque esta cor é a cor do verão e tem todos os tamanhos, P, M, G, 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 e tem camiseta, tem baby look, ou seja, todo mundo pode evangelizar com essa camiseta. Então, o que você está esperando? 12, 3186, 2600. Mas não tem só camiseta hoje, né, Marcelo? Eu estou vendo aqui os nossos vestuários, essa camiseta de maneira especial com 20% de desconto. Uau! Imagina. Uau, uau, uau. 20% de desconto para você adquirir uma camiseta bacana. Enquanto o Lúcio falava dessa igreja em movimento, eu fiz a seguinte reflexão. O programa hoje está profundo, hein? Está profundo. O programa hoje está profundo. Está surpreendente, né? Eu e você, super profundo. Super profundo o negócio, sinal que o Espírito Santo ele age, gente, ele age. Eu fiquei imaginando quando o Lúcio disse a igreja em movimento, a gente andando com uma camiseta dessa. Eu pensei na Avenida Paulista, a primeira coisa que vem na cabeça agora, né? Aquele centro movimentado de São Paulo, gente para tudo quanto é lado, gente engravatada, vão desmerecendo quem anda engravatada, de vez em quando a gente anda engravatada que também, né? Lúcio, algumas atividades, situações e tal. Mas imagina ali na Avenida Paulista, todo mundo engravatado, pensando no trabalho, nessas responsabilidades, e você ali naquela avenida, você andando com uma camiseta como essa, de vez em quando aqui vai, pum, olha. Deus nos colocou no mundo para os outros. Posso dar um testemunho, pessoal? Pode, claro. Então, olha só que bacana. Você falou da Avenida Paulista, eu lembrei de uma experiência que eu vivi em São Paulo, não foi na Paulista, mas foi na 25 de março, fazendo orçamento para comprar material escolar, a gente estava lá na 25 de março, naquela muvuca, cara, lotado, mas e o formigueiro lá, e a gente entra em loja, procura material, pra cá, caderno, borracha, lápis, enfim. Então, nós estávamos dentro de uma loja, Marcelo, mas parecia um formigueiro, cara, entupido de gente, assim. De repente, eu escuto, Lúcio, eu falei, não, aqui em São Paulo, na 25 de março, Lúcio, assiste a Canção Nova todo dia, que bom te ver, tarará, tarará. Beleza. Então, foi ótimo aquele contato da igreja em movimento. Faz a palavra, prega, brinca, abraça e vai embora. Depois, numa outra loja, eu olho assim, está um cara parado, com a camiseta azul da Canção Nova, aquela que era dos anjos. Olhei o loginho da Canção Nova, depois olhei a camiseta dos anjos, eu falei, gente, a gente evangeliza em todos os lugares, passa por todos os lugares. Então, hoje, meu amigo, aproveita essa oportunidade e torne-se uma igreja em movimento ou faça alguém se tornar uma igreja em movimento dando essa camiseta de presente para alguém. 1231 86 26 00. Liga agora, porque está com 20% de desconto. E tem também boné e o copo térmico que hoje você pode adquirir, porque esse momento está para isso, gente. Você já fazendo a mesma ligação, um pedido completo, faz o seu combo. Você pode adquirir os seus produtos sem sair de casa. no loja.cancional.com ou no 1231 86 26 00. Tem aqui, tem o copo. Como é o nome do copo? Você falou eu, Lúcio? Copo térmico. Copo térmico. Que chique. É térmico. Olha só, gente. Está aqui de São Bento. O senhor é de qual, Lúcio? O meu é de Nossa Senhora de Fátima. Olha só, gente. Imaculado do coração. Nada é providência, tudo é coincidência mesmo. Olha... É o contrário. É o contrário, né? Por isso que eu fiz o trocadilho. Eu fiz o trocadilho. Eu fiz o trocadilho. Tipo assim. Foi proposital. Foi proposital. Foi proposital porque a gente sabe, né? Da história que o Lúcio tem com Nossa Senhora de Fátima. É verdade. E engraçado que eu, particularmente, estou vivendo uma experiência muito forte também com... São Bento. São Bento. Ó, bonézinho aqui. Não foi escolhido não, tá? Eu cheguei aqui, deram um boné pra mim. Quando eu olhei, falei, nossa, São Bento. E agora olhando o copo, também São Bento. Tem um adesivo de São Bento pregado no meu carro. Pra você ver, né? Que nada é providência, tudo é coincidência. Ah, Padre Jonas, é só um trocadilho, tá? É só um trocadilho, Padre Jonas. Por favor, não precisa terminar o programa e ligar pra mim e pro Marcelo, tá? Não precisa. É só um trocadilho. Gente, tudo isso, tudo isso você pode adquirir, repito, pelo 12-31-86-2600 e pelo loja.cancionnova.com, tá bom? Adquirido esses produtos, você ajuda o quê? Ajuda o quê? A evangelização da Canção Nova. Olha só, a gente estava falando desses detalhes da providência divina e de fato é isso, gente. Você vê, nós chegamos aqui com o coração aberto pra fazer esse momento de evangelização e a divina providência vem nos revelando os detalhes de Deus, que poderia ter sido qualquer outro copo escolhido, mas foi um copo com a Virgem Maria, o Imaculado Coração, Nossa Senhora de Fátima e foi o copo de São Bento. Ou seja, também essa pessoa que você quer presentear, Deus vai estar falando com ela através desse presente de evangelização que você vai doar. Marcelo, vamos falar com o Porta a Porta? Vamos falar com o Porta a Porta. Eu estou lendo aqui, rapaz. A gente tem que ler a pauta que é tanta informação, é tanta oportunidade para você. A pauta só nos ajuda, amigo. Não, não, é muita coisa, é muita coisa. Eu acho que eu estou desestreinado. A Cid não me convida mais para gravar esse tipo de programa, né Cid? Eu estou ali do lado dela. Ela me abandonou, ela me abandonou. Eu acho que eu estou desestreinado, gente. Bom, Marcelo Chaves, com o Porta a Porta, é o nosso anjo da guarda. Evangelizadores Porta a Porta. Nós temos aí 20% de desconto nos produtos para você. Tem copo térmico, tem chinelo, tem vestuário, e você pode entrar em contato conosco aqui, ó. E todo o nosso vestuário com 20% de desconto e você pode, para saber mais informações, acessar o seguinte site, portaaporta.cansaonova.com e eu gostei aqui, tá? Você que é um anjo da confiança. Um anjo da confiança. Que expressão bonita, né, cara? Rapaz, são duas palavras super fortes, né? Anjo e confiança. Imagina ser um anjo da confiança, da Canção Nova ou para aqueles que necessitam de produtos de evangelização. Olha que responsabilidade. É muito bacana perceber que a Canção Nova, ela vai expandindo a sua missão de evangelizar e contagiando cada vez mais pessoas e pessoas e pessoas. A uns, Deus chama, como a mim e o Marcelo, para entregar a vida inteira sendo missionários, consagrados, investindo a vida inteira nessa evangelização. A outros, Deus chama, como o Celso, Felipe, a Joana, que está lá na direção, para se tornarem colaboradores desta obra e evangelizadores junto conosco. A outros, Deus chama para se tornar um evangelizador porta a porta. Ou seja, gente, de todas as formas e com todas as pessoas é possível evangelizar através da Canção Nova. Portanto, muito obrigado, viu? Anjo da Confiança, você porta a porta que faz essa evangelização acontecer. Agora, não esqueça de uma coisa, hein? É 20% para você, então, olha, liga e faz o seu pedido. 12, 3, 1, 86, 26, 0, 0. Portaporta.cancionova.com São as formas que você tem de entrar em contato conosco e você, como porta a porta Anjo da Confiança, nos ajudar nessa linda missão de evangelizar. Já é intervalo? É o intervalo. Eu tenho a impressão que eu e você a gente fala um pouquinho demais, né? É. E passa muito rápido, né? Depois a gente faz uma avaliação se o que a gente fala tem conteúdo, tá? Entendeu? Mas a gente acredita que tem, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? Porque a gente pode até falar demais, mas a diretora depois passa um feedback para saber se tem conteúdo ou não tem, mas tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Bom, gente, então, enquanto a gente espera esse feedback aqui da nossa direção para saber se o conteúdo está bom, você vai para o intervalo na canção nova porque também o intervalo é evangelização e rapidinho a gente vai estar de volta nesse momento Daime Almas super bacana, super família com você. É isso mesmo. Acorda para cá só um minutinho, ó. Saindo para o intervalo em 3, 2, 1, vai! Já estamos de volta com você nesse momento super bacana do Daime Almas, um momento família e que bom estar com você. Aproveito aqui para mandar um abraço para Cuiabá, pessoas queridas que eu amo estão lá em Cuiabá, né? Está lá o Milton e a Flávia, está a Rosita, seu esposo, o Joacim. Então, um abraço para vocês e vamos juntos porque a canção nova é assim, gente, do centro-oeste ao sul ao sudeste, do leste ao sul é a canção nova inteira levando Jesus Cristo, promovendo o encontro pessoal com Jesus Cristo a cada pessoa também pelo nosso sistema canção nova de evangelização. Ah, gostou, né? É, eu ouvi hoje essa na Santa Missa. O animador da Missa começou a missa no sistema canção nova de evangelização. Olha! É isso aí! Nós também queremos lembrar você que falamos no bloco anterior do nosso anjo da confiança, o evangelizador porta-a-porta. Hoje, esse programa também é dedicado a você. Em gratidão a você que evangeliza conosco e a maneira de agradecer é te oferecendo promoções, né? 20% de promoção. Entra lá no site, liga no telefone, faz o seu pedido porque nós estamos recheados de produtos aqui pra você. Temos a camiseta com a frase de Dom Bosco, o senhor nos colocou no mundo para os outros. Isso! Temos os copos térmicos de Nossa Senhora, São Bento e vários outros copos pra você. Tem também os bonés, não é? São Bento, eu não sei qual que está na minha cabeça aqui. É o do PHN. Tem chinelo. Tem o chinelo. Enfim. Mas tem também uma coisa muito legal, Marcelo, que há mais de 20 anos a canção nova vai promovendo essa evangelização pras pessoas há mais de 20 anos. Olha! É tempo, hein? Faz tempo. É tempo. Você não era nem nascido ainda. Quase. Esse momento merece até um sorriso. Hã? Esse momento merece até um sorriso. Eu não tinha nem nascido. A gente começa o programa e me tirei minha idade pela metade. A gente consegue. O Espírito Santo também faz isso, né? Ele faz uma obra nova. O Espírito Santo faz uma obra nova, conserva, restaura, traz a juventude. Gente, a canção nova é assim. Qual é o nosso hábito? É o sorriso. Então, é o sorriso, a alegria de ser de Deus. A gente passa um perrengue, a gente é humano, né, Lúcio? A gente não é nenhum ser extraordinário de poderes supremos, aquela coisa. Não. Mas a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Deus está acima de tudo. Então, a gente precisa realmente, qual é o nosso hábito? É o sorriso. Diante das dificuldades, das tristezas, das lamentações, talvez situações pessoais que nós passamos com a nossa família, com os nossos familiares, situações internas na canção nova. Mas nós sabemos que o nosso hábito é o sorriso. O Padre Jonas já nos ensinou isso. Então, queremos levar para você essa alegria de ser de Deus. Esse ser jovem, 20 anos, imagina. Por que não, né, Lúcio? Está aqui, retiro popular, Dom Alberto Taveira Correia. Dom Alberto, para você que está chegando agora, eu acho que é bispo lá de Belém, mas que traz uma história maravilhosa com a canção nova. Um bispo que eu posso dizer sem medo algum, acolheu sempre a canção nova, né, Lúcio? Nos abraçou, nos abraçou verdadeiramente, não só aquele abraço físico, mas também de coração. Um bispo que acompanha a canção nova, um bispo que nos instrui, um bispo que nos, posso dizer ali, né, nos adverte, nos acompanha de perto. Então, nós temos um carinho muito grande para o Dom Alberto Taveira. E há mais de 20 anos, a canção nova, através do Davi, Departamento de Audiovisuais, leva até você esse retiro popular 2020. O que é esse retiro popular? É um retiro dirigido para que você, através dele, possa entender, primeiramente, aquilo que é o sentido da quaresma e, através desse entendimento, proporcionar para você um grande retiro nesse período que a igreja nos ensina, que é um período mais do que propício para nos aproximarmos de Deus. Então, aqui nós temos toda uma pedagogia de igreja, posso dizer isso para você, toda uma pedagogia de igreja para que durante toda a quaresma você possa se encontrar, você possa se encontrar com Deus e, a partir desse encontro, viver uma grande transformação em Cristo Jesus. Então, a canção nova sempre vive esse retiro, né, Luz? Durante esse tempo, então, a gente recomenda para você. E o bacana, Marcelo, é que o retiro, ele traz uma pedagogia de conversão e de santificação. Isso mesmo. Porque ele nos leva à reflexão com a palavra, ou seja, ele nos leva à palavra de Deus, ao magistério da igreja, nos faz ter uma experiência de conhecimento da palavra, mas, ao mesmo tempo, o retiro popular, ele nos leva a uma atitude prática de conversão. Ele nos tira de nós mesmos e nos coloca em movimento em direção ao outro. Essa palavra que a gente está usando bastante no programa hoje, ser igreja em movimento, o retiro popular, ele nos dá essa condição de se tornar igreja em movimento. Lembrando que o dia de hoje é 31 de janeiro, então nós ainda estamos com essa super promoção no retiro popular. Você ainda tem a possibilidade de adquirir o seu retiro com o preço promocional. Amigão, 1231-86-2600, liga agora e faz o seu pedido. E não se esqueça, esse telefone também é o WhatsApp, então dá para você fazer o seu pedido por WhatsApp, 1231-86-2600. Vai colocando no seu carrinho aí e vai aumentando o seu combo. Camiseta, boné, copo térmico, retiro popular. Marcelo, você observou que a chinela também é de São Bento? Eu observei. Será que tem 38? 38? Né? Será que tem 38? Não, se tiver no próximo programa, o Marcelo já vai vir calçada a chinela, não? Ele já vem de chinelo fazer o programa. Por favor, que no próximo programa eu possa vir com a chinelo, com a chinela é bom, né? Com o chinelo. Com o chinelo? Com a chinela. Que eu possa vir com o chinelo 38, tá? É um compromisso que no próximo programa eu possa vir com o chinelo de São Bento. Chinelo 38. Família Canção Nova, a alegria de ser de Deus é maravilhosa. E a gente tem também a alegria, sabe de quê? De ler testemunhos de pessoas que vivem a programação da TV Canção Nova e através dessa programação maravilhosa que nós temos o nosso sistema Canção Nova de evangelização. Gostou, né? Cara, ficou bacana, né? Ficou bacana, é verdade mesmo. Deus vai sempre atualizando, né, nas coisas, nesse sistema Canção Nova de evangelização. A Cidna, que é a nossa produção, pediu que a gente lesse um testemunho aqui da... Como é o nome dela aqui, ou Cidna? A Gilcia, é isso mesmo? Gilcia. Gilcia do Rio de Janeiro. Olha só. Hoje estou aqui, meu Senhor e meu Deus, obrigado. Hoje estou aqui na Canção Nova para agradecer por minha saúde, pela cirurgia de coração que eu fiz em abril de 2019. coloquei duas pontes de safena e estou aqui hoje para agradecer, pois às 15 horas na Hora Sagrada da Misericórdia, com muita fé, eu rezava o terço no meu quarto e onde tinha uma TV que eu assistia a Canção Nova o tempo todo. Olha só, Lúcia, a pessoa fez uma cirurgia lá no hospital, assistia a Canção Nova e se entregava a Deus ali naquilo que era a sua recuperação, naquilo que era a sua cirurgia no terço da Misericórdia. A gente não faz ideia do quão bem faz esse sistema Canção Nova de evangelização. E a gente não tem noção do alcance, né Marcelo? A gente precisa compreender dessa forma que a Canção Nova ela potencializa a oportunidade da pessoa se encontrar com Deus. Eu estava fazendo essa alusão aqui porque eu estava pensando assim, cara, eu não estou conseguindo enxergar isso aqui direito, né? A gente não vai passando dos 20, né Marcelo? Sim. Aí já tem o óculos e agora eu enxergo, né? E aí, a hora que eu pus o óculos e consegui enxergar melhor foi como se eu percebesse assim, isso é a Canção Nova. A Canção Nova permite que mais e mais pessoas consigam enxergar Jesus onde elas não estavam enxergando. Jesus já estava ali, mas porque a pessoa não estava conseguindo enxergar direito, ela não estava vendo. E a Canção Nova acaba vindo e sendo este óculos da evangelização. E é isso que a gente quer que você seja conosco. Assim como essa pessoa que fez a cirurgia foi alcançada pela graça de Deus na hora da misericórdia através da TV Canção Nova, é assim que nós queremos que mais, mais, mais e mais e mais pessoas possam ser contagiadas e abraçadas por essa evangelização. Agora, sabe como é que isso acontece? Quando você se decide a se tornar um evangelizador conosco, nós falamos do evangelizador porta a porta, nós falamos do consagrado, nós falamos do colaborador, mas existe também um outro braço de evangelização, uma outra pessoa evangelizadora. Essa pessoa é o sócio Canção Nova. Essa pessoa que se torna um sócio evangelizador através do clube da evangelização. Essa pessoa que mês a mês investe ali o seu dinheiro para que a Canção Nova continue investindo em programas de evangelização. E nessa corrente evangelizadora onde cada ela, onde cada pessoa faz o seu papel, ali tem o seu lugar. Portanto, torne-se hoje, agora, neste momento, um sócio evangelizador junto conosco. O telefone é o mesmo, 12-318-62600. Por ele, você já se torna um sócio Canção Nova ou você quer mais informações, acesse o site clube.cancionnova.com e ali você vai ter todas as informações necessárias para se tornar um sócio evangelizador. Marcelo, tá ouvindo? Tô. É o Tic Tac dizendo assim, ó, tá acabando o tempo. Me pregunto um radinho aqui, deixa eu ver com a diretora. Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. O pessoal sabe que existe todo um sistema de comunicação também. Eu sou inocente, Joana. Ô, diretora, tá no escuta? Eu não sabia de nada disso. É, Marcelo, sim, tô no escuta. Joana, quanto tempo para terminarmos esse programa, por favor? Agora nós temos um minuto e meio. Ok, obrigado, Joana. Tá Tic Tac, Tic Tac. Gente, um minuto e meio. Um minuto e meio para evangelizar. Então, por favor, fortalecendo aquilo que o Lúcio disse, existem muitas e muitas formas de você colaborar com a canção nova. Com certeza, Deus irá colocar dentro do seu coração aquela que melhor lhe encaixa. Marcelo, hoje eu não consigo colaborar financeiramente, falando, pelo amor de Deus, reze por nós. Ô, reze, reze com força. Reze, reze muito. Reze, reza forte, como diz minha irmã, Reze, reza forte. Entendeu? Reze, reze forte por nós. Evangelize conosco. Lembrando que sempre no final de cada mês, nós temos a transferência online que é a forma mais eficaz de você colaborar com o projeto DEM Almas. Você quer débito automático e o boleto vai junto da sua revista? Pega o boleto para fazer um algo a mais, porque a gente sabe que somando forças, a evangelização vai mais longe. Ninguém é bom sozinho. A Canção Nova quer estar junto com você para continuar a nossa missão de evangelizar. O radiu gritou! E passou um minuto e meio. Foi mais um minuto e meio de evangelização, então a gente termina fazendo um pai bola com você. O telefone você já sabe, 12-3186-2600. Agora você pode ligar e pedir um boné, um copo térmico, uma camiseta, fazendo o seu kit, fechando o seu kit com o Retiro Popular. Liga agora, ajuda a Canção Nova nesta obra de evangelização. É isso aí. Os produtos estão à sua disposição com desconto. Então não deixe esse telefone parado, liga e evangeliza conosco. 12-3186-2600, loja.cancionnova.com. Lúcio, valeu, Marcelo. Valeu demais, meu amigo. Deu, né? Deu demais, né? Valeu demais. Foi muito bom, família Canção Nova. Nos encontramos dentro da nossa programação. Até mais! Até mais! Valeu! Valeu! Vamos. Não tem a ver? É, eu vou tomar minha aguinha, meu. Como é que abre isso? É simples, Marcelo. É mais simples que andar pra frente. O meu só tem um papel. Vou colocar uma água. É óbvio, né? É óbvio, né, Marcelo, que eu tenho um papel, porque a água se coloca agora. Vamos ver, então. Entendeu? Vamos ver se o negócio verda. É assim. É, é. Agora abre assim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.